Fala tropinha! Fala tropinha! Fala tropinha! E aí, deixa eu pegar ele, tropinha. E aí, vou pegar ele. Vamos me chamar assim, né, que você vê, tropa. E aí, caralho, que eu tô com a conta. E aí, tropinha, não tá fácil, não. Clipar aqui, não, tropa. Não tá fácil clipar aqui, não, tropinha. Eu tava com... Eu acho que eu tava com a mini-use, né? Dá pra usar, velho. Eu vou pegar, vou tentar pegar esse cara. E aí, tá, tem cara ali, tá. Um colete de três aqui, tropa, ó. Tá esperto, tropinha. Tem cara aqui comigo, aqui, ó. Tem cara aqui, tropinha. Tem cara na frente ali, eu tô sem arma de aérea, tropa. Opa. Mas, Mac 10 ajuda, né? Cadê o cara, tropa? Cadê o cara? Mac 10 ajuda. Poxa, o drone tá me pegando aqui. Eu vou atrás daquele cara que me matou. Olha o cara ali, tropa, ó. Olha o cara que me matou ali, ó. O cara tá ali, tropinha. O cara tá ali, eu vou descontar. É a minha chance de... Ui, não! Não pode, tropa. Eu vou correr daqui, vou correr daqui. Ai, tropa! Tropinha, eu tô sem... Sem kit, tropa. Ele viu que eu subi aqui, eu tenho certeza disso. Se ele sair aqui, eu tô ferrado, tropa. Ele não é beijo, não. Ele não veio de ver, não. Vou esperar o Alok carregar aqui, tropa. Pra mim recuperar a minha vida aqui. Mas tá complicado, hein, tropinha. A minha vida no início dessa partida não tá fácil, não, tropa. Eu ia tentar descontar, tropa, mas eu não consegui. O cara ali, tropinha, ó. O cara tá aqui, tropa. Na frente aqui, ó. O cara vai sair aqui, tropa. Quer ver? O cara vai sair aqui, ó. O cara tá lá embaixo, eu acho. Ou ele vai sair nessa escada aqui, tropinha, ó. Eu acho que ele me viu. Olha lá, ó. Tá lá do outro lado, tropa. Ele tá lá do outro lado. Olha lá embaixo, lá, ó. É minha chance, tropa. É nele. A piné do TV, tropinha. A piné do TV tá ropa. Eu desmontei, mas tem um doido, tropa. Aqui é assim, tropinha. Aqui é assim, tropa. Mexeu com o pai, tropa. O pai se viga, tropinha. Eu não consigo ficar quieto, tropinha. Eu não consigo ficar quieto, tropinha. Vamos que vamos. A piné do TV tá ropa. Tropa. A piné do TV tá ropa. Tô limpando aqui na ranqueada, tropinha. Vamos que vamos. Fute dois pro saco, tropinha. Aquele que me derrubou lá, né? Me pegou sem arma de roxo. Né, tropa? Eu me vinguei. O outro também que tava trocando um tiro com ele foi pro saco, tropa. Porque assim, tropa. Aqui o bagulho é doido, tropa. Aqui o bagulho é doido. O gato tá aqui, ó. O gato tá aqui assistindo, tropa. É a maior raiva do mundo, ó. Tropinha aqui. O bagulho é doido, tropa. E o bagulho é doido, tropinha. O bagulho é doido. Eu vou sair daqui desse gás, né? Porque senão eu vou morrer, tropa. Eu vou sair daqui porque senão eu vou sair. Eu tenho 26 vídeos. A minha intenção é dar buia, pessoal. A minha intenção é dar buia. Passei por uma situação difícil ali no início de partida, tropa. Mas consegui-se sair bem, né? Foi difícil. Não, para o caso do frio. Foi difícil, tropa. Mas... O cara aqui, viu? Nossa, a situação tá difícil aqui. Para aqui. Olha o cara lá. Vixe, mas já tá olhando pra caramba. Safe, viu? Vou pegar esse carro aí, tropa. Vou pegar o carro, tropinha. Vou pegar o carro, senão eu vou morrer. Tinha um cara pra trás, tropa. Tinha um cara pra trás. Tinha um cara ali na frente também. Tinha um cara aqui no lugar, tropa. Vou procurar um lugar na hora, cara. Pra ficar, porque senão eu vou acabar morrendo, né, tropa. Tem 21 vírus ainda. Vou procurar uma transcrição pra ficar, né? Deve ter cara aqui. Eu vou procurar um lugar bom pra ficar, porque senão... Olha, tem cara aqui também. Tá bom! Não, eles vão retirar a terra, pegar... Ui! Trocação insana aqui, tropa! O cara tá aqui embaixo aqui, tropa! O cara tá aqui embaixo, tropa! Cadê os caras, tropinha? O cara ali, tropinha! Não, tropa! Tudo bem! Trocação insana aqui, tropa! Valeu, tropinha! Tamo junto!